... ao conjunto dos itens de 33 a 38, tendo em vista que serão deliberados em bloco. Informo que a decisão com o inteiro teor do relator, fundamentação, bem como as minutas dos atos administrativos, estão dispostos em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 6 de agosto. Em primeiro, indago se algum interessado, algum dos diretores deseja destacar algum item do bloco. Não havendo interesse, submeto à votação os itens do bloco. Voto pelo itens do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, compreendido o item 33 ao 38. E era esse o último item da pauta. Portanto, declaro encerrado essa... Ô, Romeu. Antes de encerrar, o doutor Reif quer fazer uma... ... ...